Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudino, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê saúde, que nos dê sabedoria. Pedindo a Jesus que nos façamos uma pessoa humilde. Que nos façamos uma pessoa do bem. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a perdoar. Que nos ensinemos a amar o nosso irmão. Porque temos que amar e perdoar até... Pera atenção. Até aquele que vai nos fazer o mal. Mas todo dia, Claudino, todo dia esse mastigado seu, esse moído. Perdoar, amar, ser humilde. Você perdoa, Claudino? Você ama seu irmão, Claudino? Você é humilde? É o seguinte. Humilde eu quero ser. Não sei se eu sou, eu quero ser humilde. Eu estou tentando. Amar o meu irmão é outra coisa difícil, você amar todo mundo. Não é amar só aquela, sua esposa, seu esposo, seu filho, seu pai, sua mãe, tudo. Não. É para amar o irmão da rua. Perdoa, aquele que você não sabe nem onde é que ele veio. Mas você perdoa todo mundo. Perdoa? Perdoa, perdoa. Eu tenho um coração meio assim, mas eu perdoo. Não. Você tem que perdoar de verdade. Não é aquele perdão. É fulano. Não, tá bom. Ele está perdoado. Fique lá que eu fico aqui. Esse perdão que Jesus não recebe. Você tem que perdoar de coração. O mais difícil de tudo essas coisas é o amar o irmão. É perdoar seu irmão. Aí você vem e diz na minha cara. Mas Claudino, você não sabe o que fulano de tal fez comigo. Mas Jesus responde. Não interessa o que ele fez com você. Você tem que perdoá-lo. E temos que perdoar. Porque isso aí que ele está exigindo, quem está cobrando, quem está pedindo, é Jesus. É o nosso dono. É o nosso patrão. É o nosso pai. É o nosso irmão. É o nosso tudo na nossa vida de bom. É Jesus. Então temos que obedecê-lo. Não, mas depois eu perdoo. Temos que perdoar. Na hora que você perdoa, o beneficiado do perdão não é a pessoa que você está perdoando, não, criatura. O beneficiado é você. O beneficiado sou eu. Se eu perdoo você, o benefício é para mim. Não é para você, é para mim. Porque tanto fazer eu lhe perdoar como não perdoar, é uma coisa só para você. Então, na hora que eu lhe perdoo, o benefício é meu. Mas você, você está fazendo o bem? Eu faço, eu faço. Você faz o bem a todo mundo? Faz, faz não. A maioria de nós, para fazer o bem a alguém, nós só fazemos o bem a ele, se lembrando da recompensa. Amanhã ou depois. Nós só fazemos o bem a uma pessoa, que você conhece, que você sabe que ele, ou ela, ou alguém da família tem uma condição melhor. Se amanhã você precisar dele, ele vai lhe ajudar. Dá porque você vai dizer, é, fulano e tal, ele livrou o meu filho disso, ele lhe ajuda. Faça o bem sem olhar a quem? Porque muitos de nós escolhemos. Se eu estou numa dificuldade, você olha, não sei nem quem é. Se fosse para o meu vizinho fazer, irmão Caio, não sei nem quem é. Acaba do outro mundo. E logo assim, não faz. Faça o bem sem olhar a quem. Porque a recompensa vem, e às vezes é que dá a recompensa. O interessante é que quando a recompensa chega para você, você nem imagina, você nem... Esse aqui é o que eu fiz para aquela pessoa, não. Você recebe a recompensa, você recebe um filho seu, um neto seu, lá, não sei aonde, um filho recebe. Papai, eu estava no churro da tão grande como uma pessoa aqui, papai. Ele me tirou desse prego grande, papai. É, meu filho, tem gente boa em todo mundo, em todo canto. É, não. É aquela recompensa pelo que você fez daquela pessoa aqui. Mas nós não acreditamos nisso. Entendeu? Então vamos fazer o bem. Vamos fazer o bem sem olhar a quem. Porque na hora que você começar a fazer o bem, fazer o bem a várias pessoas, ajudar o pessoal, você está fazendo uma poupança. Jesus está vendo tudo aquilo. E essa poupança, você está tendo crédito com Jesus. É melhor ter crédito com Jesus, porque tem muitos milhões no banco. Vamos pensar nisso? Vamos amar nosso irmão? Vamos ser humildes com tudo. Vamos perdoar? E vamos pedir aqui a Jesus, para os nossos irmãos que estão necessitando da cura, o nosso cabernino aqui em Monsoró, Maria Magdala aqui em Monsoró, Maria Silêncio lá em Natal, Damás e Adantos, em Brejinho. Andeal, irmão Jesus. As pessoas estão precisando da cura, Jesus. E somente vós, somente o Senhor que pode fazer isso. E nós aqui da Terra vamos pedir também para essas pessoas? Vamos pedir que Jesus... Mas eu não sei falar com Jesus, pedir. Não precisa... Palavras bonitas. Jesus lhe escuta tudo o que você pedir. Vamos fazer isso? E agora vamos agradecer a Jesus por esse maravilhoso dia, lindo que a gente está recebendo, esse presente diário que recebemos de Jesus. Recebemos e nós agradecemos. Vamos dizer assim, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por esse maravilhoso dia que está lindão. Obrigado, obrigado, Jesus. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Se não gostou, curta assim mesmo. E mande para alguém que peça para curtir, peça para se inscrever. Obrigado, Jesus. Não esqueçam, Jesus é bom. Não esqueçam, se inscrever. Não esqueçam,